Música Naquela tarde, professores e alunos da alfabetização da Escola Particular Santa Marta fizeram esse trajeto para chegar no Horto Florestal aqui do Fonseca, em Niterói. Mas eles não contavam que algo muito grave estava para acontecer. A matéria alarmante que estampava a capa do jornal O Fluminense na manhã do dia 23 de novembro de 1985 chamou a atenção da comunidade carioca. No dia 22 de novembro de 1985 professores da Escola Particular Santa Marta que ficava ao lado do Horto decidiram levar as crianças para fazer um passeio no Horto Botânico, no Fonseca o que era muito comum naquela época uma vez que a escola ficava muito próximo do Horto ficava do lado, ali mesmo no bairro do Fonseca, em Niterói. Os jornais da época apresentam números desencontrados de quantas pessoas estavam presentes naquela tarde de 22 de novembro de 1985. O jornal O Fluminense diz na sua edição do dia 23 de novembro que 80 pessoas estavam presentes no local na hora do acidente. Os professores e as crianças haviam se dirigido para a parte de trás do Horto e o tempo teria fechado rapidamente para se abrigar do início de uma chuva eles ficaram embaixo de um quiosque que existe no local até o dia de hoje. Porém, talvez por falta de informação passou desapercebido para os professores que um pé de eucalipto de mais de 10 metros de altura estava a menos de um metro do quiosque que os professores e as crianças usaram para se abrigar. Um raio que precederia a um forte temporal caiu sobre o pé de eucalipto a menos de um metro de onde todos estavam abrigados. A forte descarga elétrica teria jogado as cascas de eucalipto longe espalhando pedaços da casca em volta do local. Uma professora foi lançada em cima de um banco que ficava no interior do quiosque. O impacto do raio com solo aconteceu às 15 horas e 30 minutos. O jovem Marco Antônio Miguel Barrito de 17 anos contou que estava presente no local do acidente sendo atingido pelo raio. Segundo ele no momento da descarga elétrica ele estava perto de uma pilastra e ficou literalmente grudado a ela sem conseguir se soltar e que segundos após o impacto do raio com o solo o corpo dele foi arremessado ao chão e ele não conseguia se mexer. Marcos Antônio Miguel Barreto era amigo da jovem Cláudia Maria Freitas Ribeiro de 14 anos que ficou internada no hospital Antônio Pedro no CTI. Cláudia veio a falecer no dia 5 de dezembro de 1985 praticamente duas semanas após a tragédia sendo sepultada no cemitério municipal de Marui no dia 6 de dezembro de 1985. De todas as pessoas que estavam no local 11 ficaram feridas. Fica muito claro a desinformação das pessoas na época pois o próprio jornal local citava que um prédio da administração do horto tinha um para-raio e estava a poucos metros do local do incidente. Porém, óbvio que o eucalipto atingido era maior que a altura do prédio e do próprio para-raio que estava em cima do prédio. Outro erro é que na época havia muitas pessoas próximas uma das outras e embaixo de uma árvore com no mínimo 10 metros de altura. As pessoas feridas foram levadas para hospitais locais como Getulinho e Antônio Pedro. Os jornais da época citam nomes de vítimas como os nomes de Ellen Pereira, pena de dois anos, Clarice Pereira, que estava grávida, Vladimir Carlos Simas de oito anos levado para o hospital Getulinho e Renata Pinto de seis anos com queimaduras na maior parte das costas. A matéria citava também Omli da Silva de nove anos que teve traumatismo crâniano. Nesta tragédia, duas pessoas vieram a óbito e várias se feriram na ocasião. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri